Eu vou pedir desculpa pra vocês porque tem uma obra literalmente aqui do lado, né, porque esse prédio é novo E tem um prédio ou outra torre sendo construída exatamente no mesmo lote Então vai ter muito barulho, até que parou um pouquinho, mas vai ter barulho Então eu peço desculpas desde já Vamos começar o vídeo de hoje Não só pelo fato dela ajudar no crescimento capilar, mas por outras características que ela tem Que já já eu vou contar pra vocês Mas antes eu vou falar um pouco, né, sobre essa máscara O que ela tem, o que ela promete E enfim, tudo E então eu me disse que quando eu iria mudar de bijou Genre, colocar um aneo argentino C'est chiant de colocar um aneo argentino com dorado Sauf que um aneo dorado, tem que ter que assumir Então, eu vou tentar o aneo dorado em um mês ou não? Ah, eu sou muito feliz Você realmente conhece minha passion de mudar de tête E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...